Vejo a avenida enfeitada O sorriso que me conquistou na rua Ovidou Quando olhando vitrine esquecida da vida Num gesto amigo Me olhou E não querendo e querendo Destino vencendo Foi aí Que começou Hoje ela passa Toda enfeitada De corte escandarte Na mão Eu na calçada Gente aglomerada aplaudido Despeço a evolução Todo mundo Vê seu corpo Mas não vê seu coração São três dias só Depois disso então Eu vou ver a avenida Sofrida Vencida Esquecida Sem amor E na vitrine da rua Eu convidou você me encontrando E dizendo Estou aqui Carnaval passou Hoje ela passa Toda enfeitada De corte escandarte Na mão Eu na calçada Eu na calçada Gente aglomerada Aplaudindo De pé Sua evolução Todo mundo Todo mundo vê seu corpo Mas não vê seu coração São três dias São três dias só São três dias só E cedo Fez Só em um Mais bicicleta Que tem pessoal Por quê? Tchau, tchau.